Alô Sandro, tudo certo, vamos embora, o grande lixo é de marmosa, é o suma, é o grosso esse que vem, alô Elci, tudo bem, tudo certo, alô vereador Elci, essa vai pra você, o lixo de marmosa de Castilândia, o grande profissional tá pronto pra viajar, alô Claudinei, essa vai pra você também, alô Maurício, alô Maurício, vinho ali nosso, muito obrigado, e as por ali também vão embora, o grande profissional, o lixo de marmosa, é o suma, é o grosso esse que vem, o cavaleiro amassa a pé na direita, amassa a pé na esquerda, vem pensando no futuro, abriu a poder, não é só a prontora, vamos ver o braço aqui, vai abrir tudo o povo, ele vai para o Rio de Janeiro, o chão, 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 o chão.